E aí galera, beleza? Aqui é o Alucard com mais um vídeo. Hoje eu vou falar dos vazamentos de Forza Motorsport, dos carros e da suposta capa do game. Eu também vou falar dos carros grátis que chegaram ao Forza Horizon 5, agora na nova série Explore The Horizon. E não é os carros grátis da temporada ali, são carros grátis que todo mundo pode estar resgatando agora, não precisa fazer nada, é só chegar e resgatar. Eu vou mostrar como fazer, então já deixa o like para dar uma força e se inscreve no canal se não for inscrito e bora para o vídeo. Forza Motorsport 8, ou melhor, Forza Motorsport, porque o game é um reboot da série, então ele vai se chamar somente Forza Motorsport. Forza Motorsport, o game ele teve vários vazamentos e ontem mesmo teve um vazamento da suposta capa do game. Não tão suposta porque hoje foi confirmado que esses sim são os carros da capa do game. O game ainda não tem data de lançamento, mas com certeza vai ser um dos maiores lançamentos do ano. Eu vou falar mais daqui a pouco sobre o vazamento da capa do game e dos carros que estão chegando, mas primeiro eu vou mostrar como pegar os carros grátis no Forza Horizon 5. Os carros que estão gratuitos para todo mundo pegar, não precisa fazer nada, aliás, só precisa fazer esse detalhe aqui. Vou mostrar aqui passo a passo. Primeiro vocês vão apertar o Start e vão vir aqui no centro de mensagens. Daí aqui vocês vão procurar por Presentes, tá nessa aba aqui. Os dois carros são Cupra? É difícil falar o nome desse carro sem ativar o modo quinta série, mas beleza. Daí vocês vão estar resgatando os dois, é só clicar em cima dele e colocar para baixar. Daí coloca para baixar, tem que ser um por vez, coloca para baixar um e coloca para baixar o outro aqui. E daí vocês vão estar com esses dois carros gratuitos. Se vocês não gostarem dos carros, vocês podem colocar para vender no leilão, pode fazer um dinheiro com eles. Mas está aí, dois carros grátis no Forza Horizon 5. Daí vocês vão colocar aqui na coleção de carros e vocês vão conseguir ver que entrou mais dois carros inéditos. Mas voltando a falar sobre o Forza Motorsport, os carros que aparecem na capa é o Cadillac Racing V-Series R e o Corvette C8 E-Ray. São esses aqui que estão aparecendo aqui de fundo. O Cadillac V-Series é um carro esporte protótipo. É um carro da nova categoria GTP e também um carro híbrido. O primeiro carro híbrido da Cadillac. E o segundo carro da capa é o Corvette E-Ray, que promete ser o Corvette mais rápido de todos. Ele também é um carro híbrido. Ele tem o motor V8, mas no eixo dianteiro ele tem motor elétrico. Eu gostei, achei os carros bem bonitos, principalmente o Corvette. Mas confesso que eu esperava outro carro de capa. Eu esperava que fosse uma Lamborghini a Revoelto, por exemplo. Só que a gente sabe, tem toda uma questão de contrato também. Não é de escolher qualquer carro para botar na capa. Esse aqui é mais bonito, eu vou colocar esse aqui. Não, tem todo um contrato, tem tudo uma coisa por trás disso. Até porque Forza é uma marca muito grande. É uma marca que é bem conhecida nos esportes, principalmente, claro, no automotivo. Então, isso faz com que as montadoras disputem até qual carro seu dá capa do Forza. E no caso aqui, geralmente era a Lamborghini ou a McLaren e tal. Eu achei legal ter essa variação de carros. Mas eu confesso que eu esperava outro carro. Deixem embaixo nos comentários qual carro que vocês esperavam que fosse o carro de capa do Forza Motorsport. Como eu falei antes, vai ser um dos maiores lançamentos do ano. Ainda não tem confirmação da data de lançamento. Mas vai ter o evento do Xbox e Bethesda, que vai ser no dia 11, agora de junho. Eu acredito que nesse evento eles vão revelar quando que vai sair o Forza Motorsport. Dificilmente vaze a data de lançamento antes desse evento. Até porque é uma ótima oportunidade da Microsoft falar sobre o Forza Motorsport, porque é uma das maiores das suas franquias. E a gente sabe que o Xbox está precisando de grandes lançamentos. Para o Xbox Series S, para o Xbox Series X, a gente precisa de um game que faça valer a pena você estar comprando o console. E eu acredito que o Forza Motorsport é um desses games que faz a pessoa querer estar comprando o Xbox. E eu acho que não vai ter vazamento de data de lançamento. Então fiquem bem atentos, porque tem canal que coloca a data de lançamento do Forza como clickbait. Eu acho isso aí ridículo. O pessoal está fazendo essas clickbaits na cara de pau. Vocês sabem que aqui eu prefiro ter uma fonte mais confiável antes de trazer conteúdo para não estar enganando o meu público. Até porque eu acho uma falta de respeito com vocês. Colocar a data de lançamento na capa do vídeo, sendo que não tem data nenhuma da Microsoft. Não tem nada, não vazou nada. Então é só para ganhar click. E como eu disse, eu estou bem ansioso com esse Forza, mas confesso que eu preferia, porque eu gosto muito mais da franquia Forza Horizon. Eu prefiro mais o Forza Horizon do que o Motorsport, mas a gente tem que entender que o Forza Motorsport é outra proposta. Ele é mais simulador. Então a gente tem que ver o jogo com esse lado de simulador. Claro, para quem gosta de carros, é um jogo excelente, se não melhor do que o Forza Horizon nesse aspecto de ter todos esses detalhes. Toda a competitividade, como eu falei em um vídeo anterior. O Forza Horizon é um modelo mais arcade, é um game mais arcade. O modelo de online dele não é para ser competitivo, não é para ser levado a sério. Já o Motorsport, sim. Esse é extremamente competitivo. Ele foi feito para ser competitivo. Então a gente espera sempre um online bem cheio, um online bem feito. E porque é a Tunny 10 que está por trás de Forza. Até muita gente não sabe, pensa que é a Playground que faz todos os Forza. Não, Playground faz só o Horizon. Como eu já falei aqui no canal anteriormente, a Playground é da franquia Forza Horizon. A Tunny 10 é a responsável pela franquia Forza em geral. Então, Forza Motorsport é somente da Tunny 10. E voltando a falar de Forza Horizon. Aqui a gente já tem vídeo aqui no canal sobre o Forza Horizon 6. E o Forza Horizon 6 promete ser o último Forza Horizon. Por quê? Porque vai acabar a franquia? Não, porque o próximo Forza, talvez eles vão fazer somente Forza Horizon, como estão fazendo com o Forza Motorsport. Ou seja, um reboot da franquia. É isso que eles quiseram dizer, sendo que o Forza Horizon 6 será o último. Será o último com um número com sequência. Então, eles vão rebootar, eles vão fazer novamente a franquia. Eu espero que façam com o modo história, como era o Forza Horizon 1. Então, eu espero muito isso aí. Aqui no Motorsport, a gente não adianta nem contar com o modo história. Não tem. Talvez tenha um modo carreira e tal. Porque a proposta do jogo é totalmente diferente. Ele é um simulador. Ele é tipo o Gran Turismo. Ele é simulador. Então, a gente não deve esperar um jogo com um mapa aberto mais arcade. Não é isso aí. Forza Motorsport, em questão de qualidade, nem precisa se falar. Porque o jogo é ótimo. Sempre foi. Sempre foi num alto padrão de qualidade, de gameplay, de gráfico, de tudo. Então, a gente pode esperar um jogo ótimo. Então, pessoal. Esse foi o vídeo dos vazamentos confirmados de Forza Motorsport. Eu acabei me estendendo mais, dando a minha opinião. Mas eu gosto bastante de fazer vídeo assim, como se fosse um bate-papo com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. E, se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. A todo mundo que assistiu, muito obrigado e até mais.